Com uma postura anti-Trump, Emmanuel Macron, no encontro com a imprensa à margem da Assembleia Geral da ONU, deixou claro que quer usar o comércio como ferramenta do multilateralismo numa estratégia alargada à União Europeia e mesmo às Nações Unidas, uma mensagem direta para Washington. Em questões industriais, veículos, equipamentos médicos, em muitas coisas que estamos a discutir, temos que encontrar soluções para podermos alcançar equilíbrio tarifário, uma regularização das regras comuns. Não é um grande tratado comercial, mas permite pacificar a situação e vai no bom sentido. E se for neutro no plano climático, ou se for na direção certa, serei a favor. Mas a geração dos grandes acordos comerciais, que possam ser desfavoráveis aos nossos compromissos sobre o clima, não quer continuá-la. A União Europeia e os Estados Unidos declararam recentemente tréguas na guerra comercial, concordando em trabalhar juntos. A Comissária Europeia para o Comércio, Cecília Malmström, fala-nos das conversações com Washington sobre o assunto. A União Europeia e o resto do mundo ainda estão a sofrer os efeitos das tarifas sobre o alumínio e o aço, que consideramos ilegítimas, e contra as normas da OMC. E estamos sob a ameaça das tarifas sobre os carros, mas, entretanto, estamos a tentar ver se podemos discutir sobre uma agenda positiva. E isso está a acontecer, mas precisamos de conversar muito mais. Esta quarta-feira, enquanto os líderes mundiais discursam na Assembleia Geral da ONU, decorrerão uma série de encontros bilaterais, particularmente sobre a crise da Síria, e a coincidência na condição dramática dos civis de Idlib. Euronews New York.